Você sabe uma das coisas mais mágicas que eu aprendi com a espiritualidade, e é tão bobo, às vezes a gente não dá importância, é chegar e falar, eu te abençoo, teu avô falava? Você sabe que meu avô não tinha, não tinha muito esse costume? Ou Deus te abençoe, porque antigamente falava. O meu pai é muito mais ligado assim do que o meu avô, ele queria o que parecia. E teu pai falava, Deus te abençoe, ou avô... Minha mãe, mas minha mãe, minha avó, meu pai, eu não lembro muito. Isso tem uma força, você chegar pra essa água e falar, eu te abençoo, ou eu abençoo você, ou eu abençoo, entrar nesse estúdio e falar, eu te abençoo... Por exemplo, nossos filhos, né? Minha filha não, porque já é adulta. Mas quando ela era mais jovem, ela falava, pai, vou pra algum lugar. Eu falava, putz, vai ter contato com droga, vai ter contato com... Hoje, muita gente fala, as pessoas não podem ter contato com pornografia. E isso é meio ilusório, todo mundo vai ter. O que você não pode é parar aí. E eu falava, minha filha vai entrar em contato com drogas, ela vai sair à noite, eu não sei onde ela vai. Menina, né? Mais frágil, teoricamente. O pai fica mais assim. O que eu posso fazer? Deus te abençoe. Eu te abençoo. É o máximo que eu posso fazer. Porque se eu jogo uma energia de preocupação, toda preocupação é do mal, não sei se vocês sabiam disso. É negativa, ela te traz um sentimento negativo. Não, e você tá imaginando coisas trágicas, né? Então eu falava pra minha filha, Deus te abençoe, ou eu te abençoo. E essa carta, Tenda da Lua, ela fala isso, né? Chegar nos lugares e falar, eu te abençoo. A comida, o trabalho, o dinheiro que em hebraico chama Parnusse, que é o nosso sustento, que é sagrado. Eu abençoo. Até às vezes que nos faz mal, né? E a força da bênção, dentro de algumas tradições cabalísticas, ela é maior do que a força do perdão. Caramba. Porque o perdão você tá limpando. A bênção você tá trazendo. Você não vai falar pro mago, eu te perdoo também, não tem muito sentido. E falar, né? É muito menos do que perdoar, realmente, né? É um bom caminho. O Lair Ribeiro fala isso, né? Que se a gente não consegue perdoar com o coração, perdoa com a cabeça. Que é o começo, né? É o começo. Mas perdoar é um ato. Perdoar, teologicamente, é igual a fé, né? Você nunca pode dizer, eu tenho fé. A fé é uma coisa que vem e vai. Vem e você só tem fé se você perde. A perda de agora, eu preciso voltar a acreditar, né? Voltar. E eu tô falando da bênção, não porque eu vim aqui pra falar da bênção, mas porque saiu. Então, essa é a magia. Jamais eu viria na minha cabeça falar de eu te abençoo. A não ser, aí veio a tenda da lua. Abençoa teu gato, teu cachorro. Ou você fala, eu te abençoo em nome de Deus, ou da Maria Padilha, que tá aqui, um oráculo também. Ou te abençoo em nome dos orixás. Não importa. Depende da sua crença, né? Varia da sua crença. É, mas traz essa força. A gente muda. Vocês já viram aquele projeto do... As mensagens da água, que tira foto da aura da água. Eu já ouvi falar. Então, que a pessoa chega pra lá e fala, eu te abençoo, aí tira uma foto das moléculas da água, elas estão todas distorcidas, chama Mensagens da Água, é um livro. E depois ele põe música boa, Mozart, orações, e a água fica com os cristais incríveis. E quando eu falo, eu te abençoo, você tá trazendo isso.